Que coisa não, Silvio? Você não tava na praia? Não, tava aqui em São Paulo. Boa tarde. Boa tarde, meu querido. Obrigada por ter vindo. Tava aqui em São Paulo. Aliás, a gente ficamos... Um beijo pro Tony. Nós ficamos em casa, porque aproveitava pra descansar esse minuto. Mas eu tinha pré-reservado um hotel em Paraty, você acredita? Quase que a gente também desce pra aquela região lá. E de última hora resolveram não ir? Não fui. Eu falei, ah, não vou ficar não, vou ficar... Ai, Silvio, foi Deus, hein? Foi mesmo. Na sexta-feira eu falei assim, ah, a gente vai pro Camarote, então não vamos. Vamos, vamos ficar aqui e aí se estiver bem, domingo a gente desce. Aí domingo eu acordei com a preguiça, aquele tempo que meio que chovou, eu falei, não vamos não. Aí cancelei a diária. Olha só. Tem umas coisas que a gente não sabe o que que tá fazendo, mas depois você fala, ah... Que coisa, né? Força pra galera que tá lá. Mudou o cenário, hein, amigo? Mudou bastante, você viu hoje. O que que você vai fazer? Hoje eu vou ensinar os diferentes tipos de hidratações, reconstrução, nutrição, né? A gente vem aí de algumas pessoas que estão vindo de praia, colorações, químicas, piscina, que o pessoal tá pegando bastante piscina ainda, tá bem quente, né? Vê que ontem deu um dia muito bonito aqui em São Paulo, em algumas regiões também da praia. E aí eu vou mostrar pras pessoas o que que ela pode tá fazendo em casa mesmo, fazer uma hidratação barata, simples. Você continuar com o cabelo bonito, é no carnaval, lavou muito, pegou chuva, desidratou o cabelo. Então eu vou ensinar muitas dicas pra vocês como recuperar esse fio e deixar ele bonito, saudável. E sempre pensando, que eu sempre penso assim, de dar dicas pra gastar pouco também. Sim. Ou fazer um produto ou vender um produto, enfim, ensinar um produto aqui no nosso salão, no meu salão em geral, com um produto com um custo altíssimo. Não adianta. Então tem coisas que você pode ser bem barato e aí pronto, você hidrata o cabelo com um custo bem bacana, viu, Rê? Maravilhoso. Tiago, você também maravilhou. Bora falar de beleza, então? Vamos falar de beleza, vamos levantar o astral da galera. Jornalistas, na entrevista a gente segura onda e tal, chega em casa e desaba. É, pois é, exatamente. Eu também me emocionei com a história dele aqui. Hidratação para os cabelos, principalmente, depois do carnaval, com o Silvio Rezende. Legal. Ó, Rê, então eu vou fazer algumas receitas e assim, já deixei alguns truques, alguns segredos preparados. Começar por uma coisa que todo mundo tem em casa, que é simples, é fácil. Ela vai nutrir bastante os seus cabelos, recuperar aqueles fios que estão frágeis, sem vitamina, sem proteína. A babosa. Ah, a babosa. A babosa, aí está. A babosa já está aqui, semi-preparada, até agora pouco. Como que você preparou? A babosa é o seguinte, eu tirei toda essa seiva dela. Abriu por aqui? Abri ela, tirei a seiva e aí fiz assim, ó. Isso é babosa pura? Pura. Só com um pouquinho de água, porque às vezes o liquidificador não gira, né? Sim. Aí, bate a babosa, com o cabelo lavado, sempre a hidratação tem que ser um cabelo lavado. Perfeito. Aí você tem, as pessoas perguntam, passa o condicionador antes de fazer a hidratação? Pode passar, não tem problema nenhum. Pode escolher um condicionador que você deseja, com o cabelo lavado, você vai pegar a babosa e passar mecha por mecha, massageando. O grande segredo é não ficar esfregando, exceto a babosa, você pode passar no couro cabeludo, tá bom? Que ela vai desintoxicar o couro cabeludo, fazer os fios, voltar a produzir novos fios e dar maciez e brilho nesse cabelo. Devolver também bastante elasticidade ao fio. Ela é rica em proteínas para desenvolver essa elasticidade. Tem cheiro de mato, porque me perguntam, mas a babosa tem cheiro ruim? Porque tem gente que não tem babosa perto, né? Não, tem cheiro de mato. Não, eu tenho... Gostoso. Eu tenho em casa, tenho no salão. É bom ter um vasinho de babosa? Eu tenho na minha casa e tenho no salão. Eu acho que é bom. E tem vários tipos, né? Essa aqui, que a Regina acabou de mostrar, é aquela grandona que você tira a seiva dela, tá bom? Bate no liquidificador com um pouquinho de água. Meio copo de água e pronto. Agora, você pode fazer também. Quem tem cabelos cacheados, aquele cabelo que é bastante volumoso, continue com a babosa. E eu colocaria o iogurte natural junto. Tá. Pode colocar duas colheres do iogurte natural junto com essa babosa. Você vai bater, massagear e vai usar. Ah, Silvio, sobrou essa hidratação. Vou jogar fora? Não, não joga fora. Coloca num potinho, aquele... Todo mundo tem um potinho vazio em casa e guarda na geladeira. Tá. Uma a duas vezes por semana pode e deve utilizar a babosa, tá bom? Agora, vamos pegar uma coisa bem simples. O pessoal fala assim, ah, eu quero hidratação com cara de salão. Às vezes, eu hidrato, mas não fica com aquela cara de cabeleireiro. Vou ensinar alguns segredos pra você. Oba! Aquele creme laranjinha ali, esse grandão, pode abrir. Esse creme, Regina, não passa de oito reais. O pote todo? Esse pote todo. Aí você fala assim, Silvio, como que eu faço pra essa hidratação valer o mesmo... Olha, aí que tá o segredo. Daquela hidratação que você paga quatrocentos reais no potinho. Ui! Existe, não existe? Tem umas hidratações que você paga quatrocentos. Por que custa tão caro? A marca, algumas coisas que as pessoas colocam ali de nutrientes. O produto, às vezes, a grande maioria inventa alguma coisa e vai fazer. E cobra. E cobra. Essa máscara com uma polinha, em torno de quatro a cinco reais. Você vai misturar, vai potencializar essa máscara. Tá. Que custou oito. Gente, custou oito é o tamanho. Um quilão. Um quilo. Um quilo. Dá pra Regina usar um ano. Muito tempo. Cabelo longo, tô falando. Cabelo Regina longo. Você vai colocar duas tampinhas desta... Ah, não é nem a ampola toda? Não. Um pouquinho. Essa aqui é a ampola de vitamina. Essa ampola você pode hidratar tanto no seu banheiro, aquela hidratação instantânea, que se você usar ela sozinha é uma nutrição, que é pra deixar o cabelo sempre com as escamas fechadas. Se você usar duas tampinhas no creme que você tem em casa, que fala que ele não presta, que ele não vale nada, você vai colocar, ó, vai fazer ele ficar um creme rico. Chique. E aí, entra um outro segredo. O segredo da boa hidratação e o bom resultado é ter fonte de calor. Por que que no salão ela fica maravilhosa e na sua casa às vezes não fica? Primeira coisa, a fonte de calor. Primeiro, vai pegar a máscara. E mexa por mexa. Mexa por mexa. Vai massageando. Esse cabelo aqui, ó, mexa por mexa. Sempre no mesmo sentido. Perfeito. Esse também é um grande segredo. Não é pra fazer, ó, não é pra lavar a roupa no cabelo. Se não, você vai fazer com que as fibras fiquem machucadas. É sempre massageando nesse sentido, de cima pra baixo. Fechando a cutícula. Passei, prendo todo o cabelo. Amarra, faz aquele rabo. Aí, você vai colocar a fonte de calor. Qual a opção que você tem? Em casa, você tem essas toquinhas térmicas, R$ 3,50. R$ 3,50. Essa toquinha aqui, R$ 5,00. Por que o isopor? Justamente pra manter a temperatura? Aquece. As bolinhas... Aquece. As bolinhas desse isopor aqui, ela ajuda a aquecer. E aí, você ficando um bom tempo, vai esquentando com o calor do seu corpo. Uma hora, mais ou menos? Pode ficar uns 40 minutos, uma hora. Não pode, pode. Não precisa passar de uma hora. Também não passar de manhã e lavar de noite. Tem gente, que eu já ouvi falar, que passa e dorme com o produto no cabelo. Isso é um veneno. Não pode fazer isso. Se vai dormir, tem cabelo que tá limpo e tá seco. E tem também o saquinho de supermercado, né, amigo? Aham. O saquinho de supermercado, entendeu? Pode fazer. E o alumínio da comida? Passa o papel alumínio e fica uma hora. Maravilha. Esse também funciona super bem. Pronto. Porque ele retém o calor. Aí, se você quiser fazer algo melhor ainda, secador em cima daquele alumínio ou até mesmo das toquinhas. Essa aqui não, porque vai derreter. Essa aqui pode fazer. Secadorzinho. Secadorzinho. Isso vai fazer com que a sua hidratação fique exatamente com o cara de salão de beleza. Esse é o grande segredo. Como é que tira? Água. Ah, eu já te conto já. Pode ser? Então pode ser. Eu te conto agora o segredo. Dica de cabeleireiro, eu só aprendo. Só aprendo, meu querido. Nossa, tá todo mundo assim doida na internet. E quando você tava fazendo as faltas aqui, eu tava lendo aqui nos comentários. O que que falaram? Olha, o pessoal tava falando assim com relação à hidratação de básica, simples, que fica com cara de salão. Tá. E como fazer a hidratação básica e ficar chique? Já falei, mas eu posso repetir, não tem problema nenhum. Bom, vamos começar também uma outra pergunta que me mandaram com relação a pessoas que têm cabelos grisalhos. Como trataram o cabelo. A gente não falou isso, foi até legal o pessoal mandar. Aqui eu tenho aquela máscara, você pode pegar pra mim essa preta. É. A preta que não é preta, tá bom? Ela é uma azul. É uma azul escuro. Aí você tem essa máscara, você que tem cabelo grisalho, pode ser uma senhora, pode ser um homem em geral. Estas máscaras, acontece que elas não têm tanto poder de hidratar. O shampoo que você usa pra matizar o cabelo, que é esses shampoos matizadores roxo ou cinza, às vezes eles podem ressecar um pouco o fio. Aí, pra você complementar essa proteção, essa nutrição, eu tenho uma dica legal. Aí você tem o quê? O óleo de coco. Você vai colocar uma colherzinha de chá, coloca um pouquinho aqui, ó, colherzinha de chá. Pronto. E vai misturar na máscara. E aí você vai fazer essa mistura, pra que essa máscara, em casos de meninas que estão aí com o cabelo bem ressecado. Tem cabelo branco que não é ressecado. Então, em alguns casos. E aí você vai fazer o quê? Ó, passar todo o cabelo. Não passa no couro cabeludo. Lembrando, meninas, máscara, creme de hidratação em geral, não é pra passar no couro cabeludo. É nessa distância, pra baixo. Nessa distância. Um a dois dedos, longe do couro cabeludo. Perfeito. Comprimento e pontas, massagem. Nesse caso, uma luvinha, tá bom? Porque às vezes ela pode manchar as mãos. Então não é legal você usar diretamente. Encha água, deixa uns 20 minutos. Essa não pode ficar muito tempo, tá bom? 10, 15, no máximo 20 minutos. Rê, se ficar muito tempo, ela vai ficar muito mais escura o cabelo. Perfeito. Encha água, aí você vai entrar com um olhinho de argã, um olhinho de ojom, pouquinhas gotas. Não pode colocar mais que 4, 5 gotas, no máximo 5. Espalha, comprimento e pontas, massageia e pronto. Vai embora. Se o cabelo for cacheado, aí você vai passar o living, o ativador de cachos, pra que ele possa ficar modelado e umidificado. Além do óleo. Além do óleo. Pode colocar os dois, pode, pode, até boa pergunta, colocar o óleo, as pessoas têm dúvida, posso colocar o óleo junto com o living? Pode, ele vai fazer mais proteção, mais nutrição e manter mais umidificação nos cabelos. O cabelo cacheado, as pessoas falam, meu cabelo é muito oleoso na raiz e seco nas pontas, porque o óleo não chega até as pontas. E aí você tem que fazer o quê? Manter mais nutrição, porque se você colocar só o living, às vezes não funciona. Pode colocar um pouquinho do living, ou melhor, um pouquinho do óleo primeiro e depois um pouco do living. A quantidade, aí você fala, Silvio, coloca um monte. Tem alguns vídeos que você vê na internet, tem até um vídeo muito engraçado no metrô, de uma menina passando creme no cabelo no metrô. Ela coloca quase um... Bastante. Você viu esse vídeo, Rê? Ela coloca um quilo de creme no cabelo dessa menina. Não precisa. Não precisa, isso é um perigo, vai criar um monte de casquinha, vai criar um monte de escamação. Não é necessário. Não é a quantidade que vai fazer o resultado, é a qualidade e a maneira de aplicar. A aplicação que você vai ter um bom resultado. Aqui não precisa de calor. Não precisa de calor. 20 minutinhos e pronto. 20 minutos, 10, até... Eu colocaria primeiramente 10. E aí você vai sentindo pra não fechar demais, porque ele é um creme que pode fechar. Se você achar que fez e fechou muito o seu tom, o segredo também que você pode usar é um pouquinho de água. Dilui um pouquinho de água. Ah, perfeito. Água e o olhinho mistura na máscara pra amenizar o efeito da máscara, esse efeito da hidratação. Tá bom? Tá bom. Agora, uma outra que a gente vai ensinar aqui rapidamente, que eu já falei dos cabelos grisalhos. Sim. A potencialização, que você vai pegar um creme simples, baratinho de 8, 5, tem menor que custa até 5 reais. As ampolas, pode ser ampola de vitamina, ampola instantânea como essas, ampolas de óleo de argã, óleo de ojom, óleo de rícino. Aqueles olhinhos que você paga 2 reais um olhinho. E aí você potencializa. As perguntas que chegaram também, muito interessante, é bem explicado, não é pra você pegar essa ampola e colocar direto aqui dentro. Por que não? Não precisa de fazer isso. A gente acha que vai potencializar tudo. Tudo, é, já vamos fazer, virar uma bomba boa. Não, Rê, coloca só quando você for usar. Por isso que eu falei de você colocar só a tampinha. Duas tampinhas. Pra que você vai colocar isso aqui tudo? No meio do caminho você fala, ah, não gostei, não quero mais, enfim. Então coloca só quando você for usar. Às vezes, você também pode utilizar esse creme, que você acha que ele não é bom, mas ele é excelente também, colocar somente como um condicionador, usar ele no dia a dia como condicionador. Não é porque uma máscara é pra hidratar que eu não posso fazer apenas uma nutrição durante o banho. Você vai deixar uns 5 minutos agindo e vai enxaguar logo em seguida. Quer virar uma hidratação? 20 minutos e fonte de calor. O segredo é calor e massagem. Bastante massagem, enluvar o cabelo, enluvando esses fios, pra que esses fios possam ficar exatamente saudável. Esse é barato também? Médio. Diria uns 40 reais. Então nós temos aqui 40 reais esse pote e 8. 8, o que não, não tem problema. Tem um quilo aqui, olha a diferença de tamanho. É. 8 reais. Mas você pode potencializar um pra virar mais forte pro outro. Entendeu? Aí se você colocar toda aquela vitamina que você comprou, que dá cada uma vitamina dessa... Dois e pouco. É pra um tipo de cabelo. Tem uma que é nutrição, tem uma que é pra cabelos louros, tem outra que é pra cabelos ondulados, cacheados em geral. Você não pode colocar tudo aqui. Você vai colocar só pra quem... Você tem uma família em casa, você pode usar um pouquinho pra cada menina. Viu? Também é uma dica legal. Dura isso aqui, tudo dura. Tudo vai durar muito mais. E é super barato, você pode ter o cabelo bonito e bem saudável. Agora vamos fazer uma outra aqui com mel. O André agora há pouco falou do abacate, né? Foi. O abacate é riquíssimo em vitaminas. Vou te fazer uma pergunta. Você prefere dar a receita dessa máscara ou responder quatro perguntas que chegaram pelo Instagram? Ah, vamos responder perguntas? Eu acho mais legal. Eu acho mais legal também. Então vai, vamos ver. Aliás, vamos ver. Ah lá, Cláudia Silva, minha progressiva não tá durando. O que usar? Pois bem, o shampoo que você tá lavando. O grande segredo é o shampoo. Às vezes você faz uma progressiva, sai do salão linda, maravilhosa, mas em casa você também tem que dar uma assistência pra gente, porque não é só fazer o cabelo no salão e achar que chegar em casa vai ter que fazer assim, ficar lindo, maravilhoso pra sempre. Não vai. É como sair do médico, ele passa a receita pra você e você não segue. Ah, doutor, a consulta não foi boa e eu não me curei. O shampoo é nutritivo? É um shampoo de pH ácido? É um shampoo pH alcalino? Na progressiva tem que ser produtos, um pH neutro, 6, 7 e de preferência o pH ácido. Não pH alcalino. Se for alcalino, você vai limpar, vai tirar aquela progressiva que você fez. Um acontece de progressivas não funcionarem, às vezes acontece. Eu posso fazer uma progressiva em você durante um ano, tem um belo dia que não funciona. Tá. Como uma cor também. Às vezes eu faço uma coloração em 10 clientes, a cor é a mesma, mas às vezes a cor não funciona. Acontece? Acontece. E a gente nunca sabe o que aconteceu. Por que que aconteceu? Mais uma. Oba. Soraya, boa tarde Silvio. Eu uso tinta nos cabelos pra fazer a raiz, mas tá ressecado. O que devo fazer? Gratidão. Sempre que você for fazer calor, ou chapinha, ou secador, nutrição no cabelo. Uma vez por mês, cauterização. Proteína. Isso aqui é só pra salão. Ou aqueles aparelhos chamados, os aparelhos de aquecedores, que nós temos os drinks, chamam um drink, que aquece. Parece uma nave da Xuxa, fica girando em volta da cabeça. Eu tenho lá no salão. Ela vai potencializar mais. Os íons também que saem aqui na pontinha, como vocês podem ver aqui, a câmera deve demonstrar um pouquinho. O íon que sai aqui na pontinha, ele acaba fazendo com que, olha lá, o azul, ele potencializa e vai fechar mais ainda as escamas do cabelo da cliente. E aí, você vai fazer essa nutrição, essa reconstrução em casa e uma vez por mês, cauteriza. Porque às vezes você vai fechar melhor a cutícula pra evitar que os nutrientes e os agentes acopradores do pigmento não evaporem e não vá embora logo. Vamos ficar devendo para o pessoal de casa a máscara com abacate e mais perguntas que ou o Silvio responde nas redes dele ou respondemos aqui. Sim. Quem quiser achar o Silvio, faz o quê? Facílimo. Rua Alfredo Pujol, 335, metrô Santana. Telefone 2976-7932 e o 2973-9834. Eu achei que fosse. Em Santana é super fácil, é perto do metrô, o acesso é muito fácil pra você chegar até lá. Amanhã já tá aberto o salão, das 8h30 da manhã até as 5h da tarde tá aberto. Nas redes sociais? Silvio Rezende oficial, Silvio Rezende com Y e Rezende com Z. Em todas as redes sociais pode mandar mensagem agora e eu já respondo, tá bom? Próxima segunda-feira tem um grande show meu em Belém do Pará e um beijo pro pessoal de Belo Horizonte que tá assistindo a gente agora, pessoal de Betim, Sazedo e Belém do Pará que está assistindo a gente também agora. Quer alguma coisa de Belém? Quer um filhote? Nossa, o filhote é bom, hein? Pode trazer? Pode, né? Eu já trouxe, eu vou trazer. Ó, então pronto. Vou trazer. Vou pedir pra você colocar nas redes sociais a máscara. Coloco, pronto. Pronto, né? Porque o pessoal acompanhou até aqui, vai ficar faltando essa, então é uma máscara especial com abacate. Arrasou, Rosita. Muito reais. Você também, todo mundo. Muito bom. Você arrasou. Até quarta-feira que vem. Até quarta-feira. Fiquei em dúvida. Um beijo pro Atônio, um beijo pra sua equipe. Parabéns.